E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise dos jogos que temos aqui do Campeonato Gaúcho, né? O esportivo Bento Gonçalves contra o Internacional. Vou trazer somente essa análise hoje porque as análises da Copa do Nordeste vão ser publicadas lá no canal do Clube da Aposta, depois vocês confiram aí lá no canal do Clubão, beleza? Vamos lá então. Então, esportivo Internacional se enfrenta aí pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, né? O esportivo vem de um jogo bom contra o Ipiranga, onde saiu com empate em um jogo que estava com jogador a menos desde o começo do jogo, desde o começo do primeiro tempo. Então, foi um resultado bom para o time do esportivo que vai jogar em casa dessa vez. E do lado do Internacional, o último resultado do Internacional, a gente sabe que foi o clássico ali contra o time do Grêmio. E o Internacional acabou com a derrota, né? Acabou perdendo o clássico. Se a gente for analisar o jogo em si, não somente o resultado final, o resultado foi muito bom para o esportivo, mas eu estava olhando ali os melhores momentos, eu vi que o time apresentou algumas falhas no setor defensivo. Para esse jogo, vai ter também um jogador a menos, que foi o jogador que foi expulso na última partida, que é um jogador importante do time do esportivo. Do lado do Internacional, o Internacional entrou com o time titular contra o Grêmio, né? Nós vimos algumas falhas ali também, mas esse time vai ter alteração nesse jogo de hoje contra o time do esportivo. Não vai ser os 100% titulares, né? Então, nós temos um ponto negativo e um ponto positivo para a equipe do Internacional. O ponto negativo é o quê? É a questão dos titulares, que não vão todos. Eu tenho uma escalação aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o que é o ponto positivo de apostar a favor do Internacional é que a motivação para esse jogo contra o esportivo é muito maior, né? Ele vende uma derrota e ele vende uma derrota no clássico. Então, o Internacional, para que possa melhorar o ambiente, ele precisa vencer o esportivo, senão as coisas vão ficar feias lá dentro do clube do Internacional. Então, vamos lá. Tenho aqui a escalação, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela. Deixa eu mudar aqui a minha posição. Pronto. Essa aqui é a escalação do Internacional. Foi meu scout, Rafael, que mandou para mim. Tem algumas mudanças. O Thiago Galhardo está de volta. Nós temos o Práxedes, que estava ali na copinha, que é o menino da base, que jogou muito bem, subiu para o profissional. Tem o Nonato, tem o Patrick. Aí, aqui, a zaga, eu não gostei muito da zaga, não. Mas, do meio para frente, o time é bom. Agora, no setor defensivo, tem o Bruno Fux, tem o Jussa, tem o Johnny, o Leo Bois, Rodinei e o Marcelo Lomba. Cara, não sei se vocês concordam comigo, mas esse time aqui, do meio para frente, está até interessante. Acredito que vai ser o destaque dessa questão. E pode ser um jogo para gols também, por conta disso. Por conta de uma zaga fraca e um ataque bom. Não sei. Vamos ver dentro de campo se vai ser isso mesmo. Mas, uma coisa é certa. Se o Internacional não jogar muito bem com esse time, com certeza vai entrar alguns titulares ali. Pode ter alguma mudança. O Codê provavelmente vai mexer para que o time possa buscar o resultado. Principalmente, o resultado dentro de campo não for favorável ali no segundo tempo. O Internacional, no segundo tempo, pode ganhar mais qualidade técnica, pode ganhar mais resistência física também. Porque tem um elenco mais qualificado do que o time do esportivo. São cinco substituições. Então, se o Internacional realmente começar com esse time, pode entrar mais cinco jogadores titulares aí. Fazer com que o cenário da partida mude completamente se o Internacional estiver sentindo dificuldades. Então, não acredito que o Internacional perca esse jogo. Voltando aqui para a partida. Deixa eu voltar para o outro lado. Nós temos odds aqui de 1,30 a 1,40 mais ou menos na 1,88 bet para essa partida. A linha do jogo está no menos 1,5. Menos 1,25 na verdade. É o meio termo entre o menos 1,5 e o menos 1. Eu acredito que a linha justa para esse jogo deveria ser o menos 1. E se eu tiver o menos 1, code alta no live, eu vejo que o Internacional está jogando bem. Essa é a aposta que eu vou buscar nessa partida. É o menos 1 no live. Por enquanto, eu não vou fazer nada. Porque eu sei que o Internacional pode até sentir um pouco de dificuldades no início do jogo. Vai jogar fora de casa, né? Mas o Internacional provavelmente vai vencer pela questão motivacional, pela questão técnica que tem. Que faz com que ele precise muito do resultado. Beleza? Então, é isso. Menos 1 no live. Recomendação de apostas lá na 1,88 bet. Se você ainda não tem conta, o link para se cadastrar vai estar aqui na descrição. Se cadastra através do link. Vai fortalecer o canal e os palpites aqui diários que a gente traz para vocês. Tem 100% de bônus até 200 reais no seu primeiro depósito. Além disso, boas odds, bônus limite de apostas, excelente suporte, facilidade de depósito e saque. Que vocês sabem que tem bastante. Beleza? Tamo junto. Qualquer coisa que vocês tenham para acrescentar, deixa nos comentários. E compartilhe o vídeo com seus amigos. E compartilhe o vídeo com seus amigos.